Olá gente linda, tudo bem com vocês? Espero pra que sim. Pra quem é novo no canal e está chegando agora, seja muito bem-vindo. Pra quem não sabe, esse é um canal de resenha, onde muitos dizem fofoca, onde eu aumento, mas não invento e de vez em quando destilo meu veneno. Pois é, gente, a imagem não tá legal, mas vai assim mesmo, é porque tem um assombro, o sol tá batendo e atrapalha na imagem, tá? É o que a gente tem pra agora. Bom, quero falar com vocês aí sobre Rai Almeida, que só está andando para trás. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, comente bastante, que é pra fortalecer aí o nosso canal. Bom, gente, Rai Almeida tá vindo aí na polêmica já tem um tempinho, né? Pra quem não sabe, Rai Almeida, mãe de dois, alavancou seu canal devido a uma publicação que Gustavo Lázaro fez, né? Ele deu uma forcinha pra ela, alavancou o canal dela. Pois bem, Rai, com quase um milhão de inscritos, né? Tá andando pra trás. Por quê? Gente, tudo que começa com a mentira, uma hora é descoberto e uma hora acaba. Bom, se a Rai não mentiu que o marido dela era agressivo, né? Que dava porrada nela e aquela coiseira toda, né? Aquele barraquinho que ela morava, porque já vem se falando há muito tempo que ela morava em uma casa boa. Porque se você olhar os vídeos dela, antigo, você vai ver... A porta bateu. Você vai ver que ela morava em uma casa relativamente boa. Daquela casa ela foi pra um barraquinho que dali se separou do marido e, segundo ela, agressões. E ela tentou se... né? Algumas vezes por conta do relacionamento, digamos que abusivo, segundo ela. Agora, né? Rai Almeida conseguiu aí deslanchar o seu canal, ter boas visualizações. Muita gente ajudando, né? Inclusive o Gustavo Lázaro ajudou bastante. Depois de nove meses separada, ela resolve dizer o quê? Que o marido não é tão ruim assim, que ele não via as crianças por conta da ex dele, que não sei o quê. Eu vou falar pra vocês de acordo com a minha experiência. A minha experiência. Primeiro, homem, quando ele não dá moral pros filhos, não é porque alguém pediu de ver. Não. Não deu moral porque não quis dar moral, né? E o mais engraçado, gente, é o seguinte. Rai Almeida veio, apresentou aquele namoradinho, né? Se dizendo o amor da vida dela, o homem da vida dela, aquela coiseira toda. O que que acontece? Diz que o cara tentou roubar ela, né? Diz que o cara tentou roubar ela. Ela tá, apresentou o cara de todas as formas que até em reportagem, né? O cara participou ao lado da Rai. Dizendo até que era o pai dos filhos dela. Pois é, passada com isso, né? Então, logo, o cara veio, segundo o Rai, tentou roubar ela o dinheiro da casa, da tão sonhada casa própria, né? Terminou com o rapaz. Agora, entra o ex-marido, o pai dos filhos dela, que, pelo que ela tá dizendo, não é mais ex. Ele está com ela. Sabe aquela amizade colorida? Pois é. E aí, eu fico me perguntando. Será que a Rai vai voltar de fato pra essa pessoa? Será que ele realmente gosta dela? Aonde ele estava quando ela estava passando dificuldade, tomando leite e comendo bolacha de água e sal? Aonde ele estava antes dela comprar a casa? Aonde ele estava antes dela ganhar bem do YouTube? Ora, a gente sabe que tem homens, né? Homens que querem a mulher quando ela está bem, né? Quando ela está bem, eles querem ela. E o mais interessante nisso tudo, é porque, segundo a ex dele, ela que fazia tudo pra ele, né? Tipo, de roupa, sapata, cortar cabelo e fazer a barba, tudo era ela. Ele, né? Segundo ela, ele ajudava dentro de casa. Mas o engraçado é isso. O cara ajudava dentro de casa, mas ela tinha que manter o cara em tudo. Do sabonete ao pasta de dente, do cabelo à barba, da roupa ao sapato. Aí eu me pergunto, como é que esse cara ajudava a ex? E como é que esse cara ajudava a Rai Almeida? Meu, andar pra trás é caranguejo. É vida que segue, é bola pra frente. Quantas pessoas, já não falou pra Rai, esquecer esse ex, o pai dos filhos dela. Ele é ex-marido, ele não vai deixar de ser pai, né? Pode ter amizade? Aquela amizade do tipo, seus filhos, cuida deles e coisa e tal. Ela precisa dele ou de qualquer outro homem? Não. Toda mulher que se preza, que se valoriza, gente. Toda mulher que se preza e se valoriza, não depende de homem nenhum pra viver. Nem eu, nem você e nem a Rai Almeida. Nós não precisamos de homem nenhum pra sobreviver. Por quê? Conseguimos trabalhar, conseguimos ganhar nosso pão. E o melhor de tudo, sustentamos nossos filhos, independente de estar casada ou não. Mas me parece que Rai não acordou e nem atentou pra isso, né? Infelizmente. O que é outra coisa que eu queria falar com vocês? Bom, em tudo isso quem está perdendo é a Rai. Por quê? A partir do momento que ela diz que se as pessoas quiserem sair do canal dela, fiquem à vontade. Ou seja, está dispensando inscrito. O ano passado ela não estava dispensando inscrito. Esse ano ela já está. Ou seja, quem discordar dela pode dar licença do canal. Por quê? Porque, né gente, está discordando dela. A pessoa, além de estar equivocada com um pensamento meio estranho, né? Ainda está com o tupetinho, a crista lá em cima. Pois é. Com esse vídeo que o Gustavo Lázaro fez ontem, com certeza ela perderá mais inscritos. Por quê? Porque ninguém quer ser trouxa, né, meu povo? Ninguém quer ser trouxa. Quer dizer, somente a Rai Almeida está sendo trouxa. Foi, está sendo e pelo jeito não vai deixar de ser tão cedo. Infelizmente. Mas enfim, né? É a vida da Rai. Eu estou aqui só pra comentar os acontecimentos. Não vou viver a vida dela. Não vou ganhar o dinheirinho dela, né? Mas eu acredito que ela poderia viver muito melhor, escolher uma pessoa muito melhor pra estar com ela e ajudar a criar os filhos. Não é verdade? Ajudar a criar no sentido de ter uma companhia masculina, né? Pra ter aquela presença de pai e uma presença de marido de verdade. E não de faz de conta. Porque, gente, esperto nesse mundo é o que tem, né? E se a mulher é desprovida de inteligência, sai catando qualquer porcaria e colocando no bolso. Espero que não seja o caso da Rai. Mas não é isso que está aparecendo, não é verdade? Pois é, gente. Então é isso aí, né, meu povo? Rai Almeida igual caranguejo andando pra trás. Ai, que tristeza. Mas enfim. Será que ela vai conseguir segurar a bronca? E se ela perder os inscritos, será que o marido vai mantê-la? Ou será que ele vai deixar ela e voltar pra ex? Ou vai armar uma outra que possa sustentá-lo de acordo com o que ele acha que merece? Não é verdade? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.